E fala galera, to começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd CC Limites Eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes de a gente entrar no tema, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, fica a vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a não ser invadido Ao contrário que a gente vai falar hoje aqui, porque hoje nós vamos falar de televisão, nós vamos falar de streaming Nós vamos falar do SBT, porque finalmente chegou o tão esperado lançamento do Plus SBT Vai finalmente ficar disponível para todos E também chegou o dia do fim do SBT Vídeos Ele vai ser substituído pelo Plus SBT, vai ser a nova plataforma oficial do canal Além disso, teremos uma invasão Plus SBT na televisão durante o dia todo Durante ali todo o domingo de lançamento no canal SBT Aí sim, hein pessoal? Então galera, pelo visto, chegamos ao final dessa saga Final dessa novela Parece que chegamos num final feliz, deu tudo certo, né? O Plus SBT, ele já era para ter lançado Já era para ele ter saído há uns meses atrás Mas ele foi adiado de forma silenciosa e sutil, né? Mas que bom que finalmente ele está chegando E ele chegou, realmente aí, você está assistindo esse vídeo depois Já vai ter lançado Ele já está disponível ali nas plataformas de aplicativo mobile Para você baixar ali ele Ele chega e substitui o SBT Vídeos Então nós temos a seguinte mensagem, né? SBT Vídeos, Plus SBT Em breve o SBT Vídeos será o Plus SBT E não se preocupe Você continuará assistindo tudo do SBT E em breve muito mais Onde e quando quiser continuar para o SBT Vídeos Já tem aí esse aviso É o fim do SBT Vídeos Mas não vai mudar muito Vai chegar ali o Plus SBT Com uma nova interface e alguns conteúdos novos Mas mantém ali como era antes a plataforma E ele chega ao fim junto com o lançamento do Plus SBT Que é agora dia 18 de agosto Como foi anunciado antes Ali no domingo E o canal SBT vai fazer um grande marketing e divulgação Durante o dia inteiro Como foi ali confirmado Além disso vai comemorar ali o aniversário É na véspera do aniversário de 40 anos 43 anos do canal Então as coisas acabaram coincidindo bem ali Mas galera Vamos ver com mais detalhes aqui Como é que vai funcionar Essa invasão Plus SBT E já já a gente comenta mais, hein? Então entrando até lá ali A postagem de Matheus Carvalho Jornalista ali Sou influente dentro da indústria E dos bastidores da televisão brasileira Volto e meia Ele solta ali uns furos E os perfis e portais Comentam Eu vou ler aqui pra vocês Já já eu comento mais, hein? Veja SBT promoverá invasão Plus SBT No domingo, dia 18 de agosto 2024 Para anunciar o lançamento Da nova plataforma de streaming gratuita Da emissora de Silvio Santos A ação denominada Invasão Plus SBT Vai acontecer durante o domingo Na véspera do aniversário De 43 anos do canal SBT Olha aí A data importante A ação denominada Invasão Plus SBT Invasão Mais SBT Vai acontecer durante o domingo Na véspera do aniversário Entre um programa e outro Desde a exibição do resultado da Telecena Pela manhã Passando pelo Domingo Legal E o Roda a Roda O telespectador terá diversas experiências Como se estivesse utilizando o Plus SBT Para a programação do SBT na televisão No domingo legal Será feita a primeira revelação do Plus SBT De uma forma inesperada E o corte da fita do lançamento Acontecerá no programa do Silvio Santos Já hashtag sabador com Virgínia Fofocalizando Chega mais domingo legal Tá na hora SBT Brasil Caverna Encantada E programa do Silvio Santos Então tá aí galera Essa aqui é a notícia O que eu acho sobre isso? Bom, bacana que eles Com essa notícia Com isso aqui que saiu Já define a hora E que o Plus SBT Vai estar ali disponível Vai ser junto ali Durante o programa do Silvio Santos Então é legal Mais ali na parte do final da tarde É da noite Se não tô enganado A gente fez vários vídeos aqui Sobre o Plus SBT Então é bom terminar aqui Ficar com o trabalho feito, né? Mas é bacana Bacana É legal se tivesse saído antes Mas antes tarde É do que nunca Ele entra ali Fica no lugar do SBT Vídeos E vai poder todo mundo baixar ali Utilizar De forma gratuita Então tá aí Vai ter uma programação especial Durante todo o domingo Pro lançamento do Plus SBT E a gente espera Que no futuro Tenham conteúdos legais ali Inesperados Chegando na plataforma Como eu falo sempre É importante a gente ter Serviços de streaming gratuitos Você democratizar Esse acesso, né? Então fica fácil Pra todo mundo E é uma tendência Você cada vez mais Ter aí Streamings gratuitos TVs online Streamings do modelo Ferti Como ali A Plata TV Que a gente sempre Comenta Aqui no canal E aqui no Brasil Tirando ali A Globo Com Globo Play Que é um serviço pago As outras Tem ali Seus serviços gratuitos Tem o Bundy Play Tem ali O streaming Da Cultura Tem o streaming Ali da Rede TV Rede TV Gol Então vem aí A gente espera Que o Plus SBT Seja uma versão Melhor aí Do SBT Vídeos Mas é isso aí galera Essa aqui é a notícia Em resumo Lançamento do Plus SBT Fim do SBT Vídeos E Invasão Plus SBT No canal De televisão Galera Deixe nos comentários Que não de vocês Sobre isso Como é que está aí O hype de vocês Pro Plus SBT Vocês gostavam Do SBT Vídeos Vão assistir ali O Domingão Da Invasão Plan SBT E tal E que conteúdos Vocês gostariam Que o canal USBT Colocasse No streaming É No futuro O que que seria legal Ali É Do catálogo clássico E também Coisas ali Inéditas No SBT O que que vocês acham Bota aí Uma indicação Mas é isso aí galera É Esse aqui foi o vídeo Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram Se inscreve no canal Quem é novo Que ainda não é inscrito Faça parte da nossa Comunidade do YouTube Seja membro Se você gosta muito Do canal Quer virar aí Um patrocinador Ou patrocinadora Apoiador do nosso canal Então Botão de seja membro Aí embaixo Manda valeu Aí nos comentários Se o comentário Fica destacado Então ajuda muito Então se você quiser Pode aí mandar Continua se acompanhando Para mais Diz no futuro Sobre Plus SBT Streaming Canal SBT Televisão Brasil Lançamento SBT Vídeos E muito mais Que o nosso canal Nerdista Limites É isso aí Falou galera E até mais Lançamento 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 Legenda por Sônia Ruberti